Terça-feira, dezoito de agosto, em todas as igrejas Renascerem Cristo. Início do poderoso jejum das causas impossíveis de Daniel. No Renascer Hall, Rua Doutor Almeida Lima, mil duzentos e noventa, na Moca. Administração com os servos de Deus. Apóstolo Estevam Hernandes. E você vai viver a glória da segunda casa, em nome do Senhor Jesus. E Bispa Sônia Hernandes. Vem, Espírito de Deus, eu preciso sair daqui cheio do teu poder. Início do poderoso jejum das causas impossíveis de Daniel. Terça-feira, dezoito de agosto, em todas as igrejas Renascerem Cristo. Venha viver o sobrenatural de Deus, em uma igreja Renascerem Cristo.